Você ri da minha pele, você ri do meu cabelo Saravá, sou sarará e assim quero selo Já é tempo de sonhar, superar o pesadelo Ninguém mais vai nos calar e acorrentar o meu fronozelo Sou rainha de sabá, coroa o meu cabelo Meu canto milenar, ninguém pode interrompê-lo Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo Temos a cor da noite, filhos do a sorte, tipo o Zaymoji Ninguém pode alcançar e nada nos cala Já foi a senzala, já tentaram bala, ninguém vai nos parar Filhos de Luanda, vidros de Wakanda, hoje os preto manda Você vai ter que escutar, com mais heroína, com mais melanina Tipo Jovelina, preta são pérolas Eu venci o preconceito e fiz de um jeito que vários se inspiram em mim Com muita resistência, virei referência pra outros que vêm de onde eu vim Da Brasilândia pro Brasil inteiro, hoje sirvo de modelo É preciso respeitar minha pele e meu apelo Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo Uuuuuuh Uuuuuh Uuuuh Uuuuuh A minha dor Uuuuh Uuuuh Pro meu ancestral na gol, meu passado me feri, eri É hora de se libertar, redenção Rainha de Saba junto ao rei Salomão Para exaltar, para louvar a cor em questão E acalmar o seu coração Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo Minha dor é de cativeiro e a sua é de cotovelo Obrigado.